Fala aí galera, aqui é a CSA Games Fever, hoje 21 de maio, a hora que eu tenho na minha mão aqui, um COD Black Ops por R$100,99,90. Então onde foi que eu ranjei isso aqui? Claro que foi no jogo justo, eu acabei de chegar do shopping aqui, estou com o jogo na mão, vou fazer um unboxing aqui rapidinho do jogo, eu vou comentar aí sobre como é que foi a compra e tal, aqui tem um selinho do meu Ministério da Educação, tem um selinho da distribuidora aqui, não importa, vamos abrir aqui rapidinho a capinha, tem um selinho aqui de certificação da Microsoft, isso aqui vem nos jogos da Xbox e tal, E vamos dar uma olhadinha que a primeira vez que eu estou abrindo é só abrir a capinha lá de plástico para deixar o meu vídeo mais fácil, aqui tem um DVD, bonitinho, e provavelmente tem um manual Poder da Activision, que ela nunca coloca um manual decente, olha lá tem 5 páginas de manual, mas tudo bem, o jogo é bonitinho, a capinha é bonitinha, bem legal, o jogo que vale a pena, então fica aí. Bom, mas vamos ver aqui o que interessa, o jogo, então eu vou ficar jogando aqui o multiplayer enquanto eu comento aí como é que foi a compra e tal, assim, no shopping que eu fui aqui em São Paulo, foi o metrô Tatuapé, assim gente, eu cheguei atrasado no shopping, abria 10 horas as compras, eu cheguei 10 e 20, quando eu cheguei na loja já tinha, assim, uns, uma fila aí de umas 50 pessoas, na boa, sério mesmo, tinha bastante gente na fila, e tinha poucas unidades de certos títulos, então, à medida que foi passando a fila, os títulos foram esgotando, quando eu cheguei para comprar na loja, quando chegou a minha vez de comprar, já não tinha o Mario vs. Capcom, já não tinha o Donkey Kong, já não tinha o Fling Smash, já não tinha, acho que já não tinha o Super Mario Galaxy, então, tipo, acabou muito rápido, realmente acabou muito rápido mesmo. Eu comprei, eu comprei lá por volta de umas 10 e 40, assim, já tinha quase acabado todos os títulos, os únicos que tinham lá que eu vi, mais ou menos, tinha um Fling Smash, eu acho, tinha uns 6 Castlevania e uns 5 Black Ops por 360, o resto já tinha acabado quase tudo. Então, realmente, foi poucas unidades para cada unidade física, mas por que aconteceu isso? Porque eles dividiram lá os tantas unidades do projeto inteiro para o Brasil inteiro dessa vez, então, para não ter problema de, ah, eu não consegui, não tinha loja na minha coisa, eles dividiram mais, entendeu? O problema é que acabou ficando com menos unidades cada loja, então, acho que depois das 11 da manhã, ia ser difícil você encontrar alguma coisa nas lojas. Então, conseguiu quem chegou cedo. Mario vs. Capcom 3 acabou em 5 minutos na loja que eu fui. Então, muita gente que estava na fila desistiu, não quis comprar mais nada de Playstation 3, porque não... não tinha, né? Fazer o quê, né? Falar, não, compra outro jogo, tá? Ajuda o projeto. Não, o cara só queria saber do jogo. Aí eu vi uns 5 caras, falaram, ah, vamos tentar ir na outra loja, ah, vamos tentar online. Aí os caras falaram, aí picou a mula, saiu fora da fila e não voltou mais. Mas, assim, eu como não cheguei tão tarde, deu tempo de comprar o Black Ops. E quando eu saí, eu saí 10h40 do shopping, tinha indo o Black Ops lá na loja para comprar. Mas acredito que até umas 11 da manhã já não ia ter mais. Porque quando eu saí, ainda a fila tinha umas 30 pessoas. Então, era muita gente para... Não vou falar para pouco jogo, mas, assim, a procura estava grande. Então, conseguiu aí na loja física quem chegou cedo. Agora, quem chegou muito tarde, provavelmente quem chegou meio-dia, duas da tarde, não achou mais nada. Então, essa foi uma dica aí nos próximos dias do jogo justo que se rolar. Se você for comprar em loja física, chega cedo, chega bem cedo. Tem gente que chegou lá, falou que chegou 8 horas lá. Aí foi o primeiro da fila. Assim, gente, eu ia gravar, eu ia levar uma câmera, tá? Mas minha câmera é muito ruim, eu preciso comprar uma câmera. Vocês viram que eu fiz o unboxing, ficou horrível. É que, gente, eu não tenho uma câmera muito decente ainda. Mas eu vou comprar uma câmera, até o final do ano eu compro uma câmera. Aí vai dar para fazer umas coberturas externas mais legais. Mas, perdoa aí por não ter levado, por não ter visto um vídeo melhor. Mas, é só para divulgar mesmo, para incentivar, para mostrar para a galera que deu certo. Já foram vendidos os jogos muito, muito rápidos. Então, na loja física esgotaram assim, puff. E nas virtuais aí, a galera comprou muito também. Então, foram todas as unidades vendidas. Isso foi o mais importante. Ajudamos aí o projeto. Como vocês podem ver, é um jogo... O jogo que eu comprei, é um... Nossa, é muito legal. Joguei aqui já um pouquinho com o meu primo. E agora eu estou jogando aqui só para gravar o vídeo. Então, cara, é um... Como eu falei lá no... Naquele vídeo que eu fiz lá no guia de compras. É uma experiência online massiva. Esse jogo é demais, cara. É demais. Muito legal. Mas, assim... Eu espero que o projeto dê certo. Todos nós que incentivamos o projeto, esperamos que ele dê certo. Nossa, acabei com o cara. E é isso aí. Muito obrigado aí quem participou do jogo justo. Eu queria muito ir nas palestras, gente. É que eu moro em São Paulo, então dava para eu ir. Só que no sábado eu tive que... Eu tive que não, né? Eu vou daqui a pouco ter que ir na... Na faculdade. Então não tem jeito. Então, gente... É complicado. Se você... Não compre suas obrigações, não dá para você se divertir. Então eu vou ter que ir na faculdade daqui a pouco. Então vai ser complicado. Então, infelizmente, não deu para assistir as palestras. Ainda tinha vagas lá para inscrição, mas... Não deu também. Dei essa mancada aí com vocês e não vai dar ação para falar. Os outros blogs aí de games, você já sabe R, provavelmente vão lá na palestra e tal. Aí vocês vão conferir uma cobertura melhor com eles, mas... Eu, pessoalmente, eu queria muito. Eu estava quase chorando porque não dava para ir. Mas não dá. Não teve como, gente. Não teve como. Infelizmente, eu faço um curso um pouco complicado na faculdade. Que exigem meu sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Páscoa, Ano Novo. Então é complicado. Não tem como explicar. Mas está aí, então, galera. Comprei um COD Black Ops por R$99,90. Sem conto, sem pila. Aí numa loja oficial aí R$200. Então, esse foi a maior oferta aí do projeto. Você pagar só os impostos e os jogos deles te dão de graça. Então a gente paga aí quase os R$100 de impostos. E espera aí que a gente tenha ajudado na estatística do jogo junto, que é o mais importante. Então, vou ficando por aqui. Hoje é um vídeo curtinho. Um abração a todos e até a próxima. Esse mapa aqui é muito difícil, é muito chato. Porque ele é pequeno, bem complicado. Olha o que dá pra fazer aqui, ó. Dá pra botar o cara na faca, ó. Ah! Nossa, até evolui. E aí E aí E aí